E aí E aí E aí Deu um tapa à frente para o Janderson Vem o Atlético Goianiense Finalização de pera e esquerda na sobra Zé Roberto Coelho E aí 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 I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me the effect to me now I wanna wake up with you in the morning Turn this room, turn it to an ocean Let me float around Eyes closed, eyes closed Like we're dreaming even when we're not I wanna wake up with you in the morning But you and me got a whole other meaning I wanna wake up with you in the morning I wanna wake up with you in the morning I wanna wake up with you in the morning João Paulo João Paulo insiste o Atlético You and me wait for you in the morning And then I wanna wake up with you in the morning Say what you mean Say it to me Put it in the morning I wanna wake up with you in the morning I wanna wake up with you in the morning Desenso destacando no futebol brasileiro por aí Neto, Neto vai no mano a mano com o Marlon Freitas De Marlon Freitas dá o bote Medio movimentação, olha enfiado do Marlon Freitas Pro cerramento, passou pelo goleiro Vai pintar o primeiro gol do Atlético de Sesta Ali vai trabalhando com o Dudu e o Janderson Mais uma vez o Wellington Rato Olha a chegada do Atlético com o Dudu cruzando Partiu o Zé Roberto, cheio de estilo Ronaldo traz para o pé esquerdo, cruzou Olha o Atlético apertando Robertson deixou, ela sobrou, o Janderson Girou o Rato, pisou nela, deixou para trás a partida E vai chegando o Atlético com o Zé Roberto GOOOOOOOL E o Marlon Freitas Tocou para o Chico Passou na Tanael Toda velocidade que arrancada Olha o cruzamento A bola vem para o Matheus Vargas A sobra do Atlético ajeitou O Marlon Freitas Tudo, cruzamento para o Chico A cabeçada E o gol do Atlético GOOOOOOOL Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri